E aí Guizá, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos da Oficina de Rego Velocímetros Seu canal de dicas técnicas automotivas aqui do YouTube Começando mais uma segunda-feira Uma segunda-feira bastante chuvosa aqui por canoas Olha lá Chuva mesmo Madrugada inteira Na casa aí dos seus 15 graus aproximadamente E a gente não poderia deixar de começar mais uma semana então Na segunda-feira do dia 13, né? Sem falar de um francês Até falando em francês Era pra ter saído um vídeo aí de um C5, né? Que eu tinha comentado no vídeo do C4 pra vocês Pois é, o cliente não veio Tentei entrar em contato com ele inúmeras vezes É um cliente fiel aí da oficina Não sei o que aconteceu Não consegui contato com o cara Vai saber, né? Mas vamos virar aqui Ó O francês em questão hoje é esse cara aí, ó É um Megane Grand Tour É um carrinho aí que eu particularmente sou Sou chegado, vamos dizer assim, né? Eu acho um carro esteticamente bem legal Confortável Né? Esse aqui é um 2012 Equipado com o motor K4M, né? O motor aí na versão de 1.6 litros 16 válvulas Que precisa aí de uma tensão Na parte de correias Tá? Ele tem um acesso Relativamente chatinho, vamos dizer assim Pra troca das correias Né? Tanto na versão K4M Como no F4R Que é o 2.0 No caso Mas Tá tranquilo, né? De muito crítico, vamos dizer assim Colby já tá Pegando aí dentro Né? O cliente Ele gosta de dar algum talento no carro Ele mesmo Então ele já veio aqui Já comprou diversos produtos da Colby Na verdade Pra poder aplicar no carro dele Né? A Colby aí Vai dominar o mercado em breve Vocês podem ter certeza Produtos de qualidade Com um resultado Excelente, né? E a preço atrativo Não teria outro Vamos dizer assim Mas enfim Dá um talento aí Da parte de correias Injetores Né? E o cliente também pediu pra nós Pra poder aplicar o torque correto Nas rodas, né? Todas as rodas Então tranquilo Isso aí a gente faz Sem problema nenhum Beleza? Então vamos lá Vamos começar A trabalhar aqui Ganhar acesso no que a gente precisa Posicionar o carro no elevador Direitinho E a gente vai Grudando Megane Grand Tour 1.6 e 6 válvulas 2012 Pouquinho mais aí De 66 mil quilômetros No odômetro Aqui o detalhe Da roda dianteira direita Que foi removida, né? A gente poder ganhar esse acesso aqui E a gente desmonta Essa cobertura do paralama Aqui da parte frontal Ela é dividida em duas partes Pra poder dar acesso aqui A polia Do virabrequim Né? O tensor de apoio Aqui Tensor na verdade Da correia Poli V Compressor E alternador Tá? Essa já foi removida É uma 6PK 1199 E a poliazinha Também vão ser substituídas Aqui o cliente já trouxe pra nós Vamos até o telefone A gente volta na sequência Nesta cena aqui É o seguinte Nós já removemos aquele suporte Superior aqui do motor Né? E também os parafusos de fixação Desse outro suporte aqui Que serve como capa da correia Né? O suporte é que ele Prende aqui em cima E esse Essa outra peça metálica aqui De alumínio Né? Antimônio Não sei o que É uma liga de alumínio Ela vai parafusar então No motor também Tá? Com a utilização De um cavalete E uma base A gente apoia sobre o cárter E boa A gente já consegue então Soltar todos os parafusinhos E porcas aqui Pra poder Remover a peça Né? Aqui tem um detalhe Olha Ali a gente tem um prisioneiro Tá? Esse prisioneiro aqui A gente consegue ter um acesso Mais fácil com ele Por esse furo redondo Que tem ali embaixo Ó Ou seja No momento que a gente Remove a cobertura do paralama Esse furo aqui Dá exatamente naquela porca lá Tranquilo? Então fica aí Extremamente mais fácil Né? Tá um pouco quente aqui Deixa eu ver se eu consigo Sacar com uma mão É Vou precisar das duas mãos Mas a gente já tira fora Daqui a pouquinho Depois só continuar desmontando Beleza Capas removidas Né? Superior e inferior Assim como a polia Da correia poli-V também Né? Então tá aí Agora a gente já consegue ver aqui As polias dos comandos Né? Admissão e escape Polia de apoio Essa aqui frisadinha Bomba d'água E o tensor Lá embaixo Né? A polia então Do VB Diego Dá pra sair desmontando as correias Então agora Soltar o tensor e tal Calma Muita calma Nessa hora Precisamos tirar aqui A tomada De ar Porque aqui atrás Tem umas tampinhas Que a gente precisa remover Pra inserir aí As ferramentas de fazagem Né? Aqui Um pino lá embaixo E aí sim A gente posiciona o cara E consegue fazer Com tudo na boa Beleza Nosso motor aí Como Teríamos a suspeita De que ele estaria Fazendo de fato A primeira troca Da correia dentada Né? Devido a procedência Que o dono Conseguiu de informações Do carro Né? Pela quilometragem E de fato bateu certinho Se porventura Essa correia Já foi substituída antes Pelo menos Ferramentas de fazagem Foram utilizadas Né? A gente tem essa Ferramentinha aqui atrás Que trava Os comandos de válvula Né? Comando de admissão E comando de escape Tem duas meia lua Tá? A meia lua Maior Que fica pra cima E a meia lua menor Que fica pra baixo Nos dois comandos Tá? As meia luas menores Voltada pra baixo A ferramenta entra nos rasgos Né? A gente rouba um parafusinho daqui Apenas aí pra Apoio da ferramenta Né? A ferramenta já trava Bem certinho Mas é apenas pra Ficar legal Né? Depois lá embaixo Nós temos um pino aí Que encontra o PMS Aí eu não sei se eu vou conseguir Pegar ele daqui pra vocês Olha Na verdade ele até aparece A pontinha lá embaixo É A gente não vai conseguir foco Vai ficar um pouco estranho Mas eu utilizei aqui Um relógio comparador Pra poder ilustrar pra vocês Olha Quando a gente bate Exatamente O PMS Do ponteiro Né? Pra quem não sabe Como funciona o relógio comparador Essa base Onde está o relógio O zero Aqui na agulha do ponteiro Ela é móvel Tá? A gente pode girar Essa base aqui Pra onde a gente quiser posicionar O momento que a gente insere o relógio comparador Aqui A gente vai girando Que a ponta Que a cabeça do pistão Tá? Imaginem aqui Que a palma superior da minha mão É a cabeça do pistão Tá? No momento que ela encosta Né? O pistãozinho vem subindo No momento que ela encosta Na pontinha Da agulha aqui Da ferramenta Do relógio Né? Encostou em cima Ela vai Subindo Então essa ponta Do relógio comparador Com isso O ponteiro Vai girando Tá? No momento que ele chegou Numa determinada altura Né? Você segue girando Virabrequinho O ponteiro chegou Numa determinada altura E depois ele começa A voltar pra baixo Porque naquele ponto Máximo que ele atingiu Ali É o PMS Aí Do motor Tá? Esse motor Não necessita De fato De um relógio comparador Tá? Apenas a ferramenta lá Ferramenta traseira E boa Mas digamos que a ferramenta Esteja um pouquinho empenada Né? Às vezes o pessoal Utiliza essa ferramenta Pra poder Dar o torque No parafuso Do VB Aqui E não pode Tá? Existe uma outra ferramenta Pra isso Esse pino Vai empenando Né? Porque o contrapeso Do virabrequinho Ele apenas apoia Em cima do pininho Então ela não pode Chegar com a câmera É Desculpa Não vai Não vai ser possível Mostrar Tá? Deixa eu ver Se eu consigo mostrar De outra forma Então Eu vou Procurar o manual Da ferramenta Que lá tem uma Imagenzinha Se eu encontrar Eu mostro pra vocês Ó Tá aqui o nosso cara Tá? É o Raven 151001 Ó Aqui tá a foto Ó A vareta do óleo E o pino Que vai exatamente Do lado Tá? Até aí aproveitando Mandar um recadinho Pra Raven aí Né? Estamos aguardando Uma parceria Com a oficina Né? Nós utilizamos Todas as ferramentas Especiais Da Raven aqui Acho que poderia Ter um reconhecimento Da marca Né? Se esse vídeo Chegar até eles Aí Se alguém quiser começar A mandar esse link Pra eles Aí pro e-mail deles Tá? Eu agradeço Se alguém tiver Essa boa vontade Aí Vamos ver se eles vão Reconhecer A nossa oficina Aí, né? Beleza Ferramentas então Da Raven posicionadas Relógio comparador Basezinha aqui Ó Também é Raven Tá? A gente não tem Uma ferramenta especial Que não seja Dessa marca Vamos ver aí Se a gente recebe Alguma coisa em troca Agora de fato Então a gente poderia Soltar o tensionador Remover correia Né? Tudo direitinho Depois que a gente Remover a correia Tem uma outra ferramenta Essa aqui ó Que também é da Raven Né? Kitzinhos Aquela caixinha laranja lá Ó A gente tem vídeo aí Falando a respeito Essa ferramenta aqui É a seguinte ó Três pinos E dois furos E dois furos Né? Pra que que serviria? O furo de baixo Pegaria nesse prisioneiro Aqui ó Tá? E o furo de cima Seria pra o parafuso De cá E os pinos Pra que? Reparem Que eles travam Nas polias Aqui ó Tá? Assim como do outro lado Posicionando Nossas polias aí Aliás Travando as polias Pra que a gente possa Soltar as porcas Aqui Só que Provavelmente Essa ferramentinha Que não foi utilizada Na fábrica Né? Na hora da montagem Porque as polias Elas ficam bambas Ficam soltas Pra montagem da correia Né? Foi utilizada Numa outra ferramenta De travamento Então se for o caso Aí a gente Até posiciona Com essa aqui Depois Fica tudo legal Beleza? Vamos soltar a correia Então aí Seguindo a luta Aqui o detalhe Então Do nosso motor Já limpinho Né? Polias soltas Aqui ó Tá? Elas viram livres Aí no caso Polia de apoio Já no local Tensor novo Já no local Bomba d'água Aparentemente Tá ok Aqui pra baixo Também Tudo lavadinho Aí né? Brilhozinho Legal agora aí Graças ao nosso K90 Tá com o B Tranquilo? Então tá aí ó A gente já pode vir Então agora Com a nova Correia dentada Nova correia Dentada montada Né? Descrições Da correia Sempre voltada Ao instalador Vou obedecer aí Marcas De posição da correia Setas Indicando sentido De rotação Né? Enfim Uma dica Que eu dou pra vocês Aqui ó É passar toda a correia Né? E tirar uma das polias Fora E passar a correia Com a polia fora Depois vem com a polia E entra aqui No prisioneiro Porque senão A correia Ela é muito apertada Tá? Acaba machucando os dedos Aí é meio difícil De colocar no lugar Não é impossível Mas dá Mas assim Removendo uma das polias É mais fácil Aqui ó Vamos ver se a gente consegue Chegar lá Detalhe do tensor Aí Em posição Beleza? Torqueado Tudo direitinho Agora então A gente pode Voltar aqui A torquear as polias Né? Com o torque recomendado Direitinho Remover Pino de fazagem Do VB E a ferramenta E a ferramenta de fazagem Aqui dos comandos Pra dar algumas voltas Aí né? Distribuir a tensão Ver se É... Tensionamento em si Ali no tensor Tá correto E aí sim então A gente pode voltar A montar tudo de novo Polias torqueadas Né? 30 N Mais 80 graus 45 N E 30 N No tensor Tá? Então agora sim A gente pode remover As ferramentas Né? Nosso motor aí Segue em PMS Direitinho Né? Ferramenta aqui Travando os comandos Tudo na boa A gente pode remover Esse conjunto Ferramenta traseira e pino Pra poder girar O nosso motor Nosso motor aqui Já deu diversas voltas Já né? Tensionador tá ok Tá tudo direitinho A correr Perfeitamente alinhada Aqui ó Né? Aqui atrás Também alinhadinho Né? A gente reconfere Com a ferramenta Inclusive Temos que remover O pino lá embaixo Né? Muito cuidado Tá muita tensão Eu já vi casos aí De colegas da profissão Que nessa história De colocar pino aí Pra fazamento Do virabrequim Acabam esquecendo De remover Né? Depois quando reconfere No caso Acabam esquecendo De remover E aí monta Sistema de ignição Monta tudo Vai bater arranque No carro E quebra o pino Trava o pino Lá embaixo Faz uma confusão Do caramba Aí né? Então muita atenção Remova todas as ferramentas Confira Se as ferramentas Estão na bancada Gira o motor Gira o motor manualmente Pra só depois Então botar ele Pra funcionamento Tranquilo? Aqui então A gente pode voltar A montar o sistema De ignição As velas Que são novas As bobinas São zero Botar os tampões Aqui atrás Que nada mais São do que retentores Na verdade São tampas Retentores Botar o O bujãozinho Lá de baixo Lá E aí a gente pode Botar esse cara Pra funcionar E dar uma olhada Com ele assim Aberto Né? Ver se tá tudo direitinho Olha o nosso cara Funcionando Pereninho Nada de vazamento De óleo aqui Né? Tampões novos Show de bola É isso aí Vamos seguir Montando o caixa Aqui é o seguinte O cliente pediu Pra gente remover Aqui o vaso De expansão Pra poder tentar Limpar ele Né? Que ele tá bastante Sujo por baixo Capas das correias Já estão montadas Né? A polia lá embaixo Do VB também Tá tudo direitinho Já eliminamos Aqui os Injetores Né? Removemos eles Daqui na verdade Enquanto o motor Tá sem o suporte Desse lado Que ele ganha Esse ângulo Vamos dizer A gente consegue Tirar ele aqui Com mais facilidade Né? Se não Desmontando Esse painel frontal Aqui também Tem um acesso Bastante tranquilo E aí Apareceu um pequeno Detalhezinho Pra nós Antes Vou mostrar Pra vocês Aqui Detalhe desse Alicatinho Aqui ó Que ele Morde aí A mangueirinha Um alicate Plástico Na verdade Ele só Estrangula ela Ali pra não Ficar vazando mais Tá? Detalhezinho Pra vocês A outra mangueirinha A gente deixa pra cima Aqui Depois a gente só Completa com 1 litro de aditivo Show O detalhe aqui É o seguinte Primeiro eletroinjetor 88 ml O segundo Com 78 10 ml de diferença Terceiro Com 84 Quase 85 E o quarto Aqui com 85 Cravado Tá? Só que repare Na cor aqui Ó Dos conectorzinhos Né? Cinza clarinho E cinza escuro Por quê? Porque o injetor Estava quebrado Tá? Ele tá até Colado aqui embaixo Tá? Tem cola Eu não sei se dá pra pegar No vídeo Aquela super bonder Ali ó Ó Porque ele tá E aí é o seguinte Acharam um jeito De fazer ele funcionar Colocaram no local E beleza No momento que a gente Começou a mexer O defeito se manifestou Né? Então aqui Nós já Encomendamos o injetor novo Né? Ele tá aqui com 85 Então dá pra ver Que esses aqui Tão bem Bem próximo do Do novo Vamos dizer E aqui que tá errado Ó Vamos pra banho então Pra ver se a gente Consegue corrigir E aqui no reservatório De expansão Ó Já dá pra ver Que na verdade Ele tá um pouco queimado Né? Tem uma sujeira ao fundo Nós vamos ver Se a gente consegue Lavar ele Deixar direitinho Esse aqui Foi o melhor Que a gente conseguiu Fazer pelo nosso reservatório Né? Ele já deu aí Uma certa clareada Já Mas não adianta Ele tirando o licor Queima ele Né? Apesar de que Hoje ele está Com o aditivo da Colby Tá? Mas Paciência, né? Eu não tô conseguindo Entrar em contato Com o cliente O celular dele Tá dando como desligado Pra ver se ele quer Trocar o reservatório Né? Mas acredito que ainda Não seria necessário Vamos dizer assim Daria pra guardar Pra uma próxima limpeza Né? Uma próxima troca Do aditivo Pra poder fazer Então a troca Do reservatório Né? Vamos ver o que ele decide Injetores Depois aí De dez minutinhos De banho Vamos tirar aqui Então o ar Da flauta E vamos ver Então O que vai dar De resultado Na equalização E vamos ver Beleza Esperar aí dar uma Uma decantada na espuminha Ó, melhorou bastante Melhorou bastante Continuamos com os nossos 85 aqui 85, aqui ficou 84 E aqui 85 Tá excelente, né Trocar os anelinhos de vedação E voltar com esses caras lá pro carro E é isso aí, gurizada Nossa granatura aqui já tá no papo Troca da correia certinho Correia Poli-V Polia de apoio Polia de tensor Tensor da correia dentada Limpeza dos eletroinjetores Troca de um dos injetores E uma tentativa de limpeza do reservatório de expansão No mais é isso Se gostou desse videozinho, deixa aquele likezinho básico pra nós Compartilha no seu Facebook, nas suas redes sociais E também não deixa de se inscrever no nosso canal se você é novo por aqui Grande abraço E até o próximo video Tchau, tchau